A CIDADE NO BRASIL 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 Fala galera do meu canal, beleza? visitar o túmulo do primeiro rei de Portugal. Vambora, vamos nessa aí Quase entrando aqui na igreja de Santa Cruz Já falei o nome da igreja pra vocês Mas pera aí, antes da gente entrar Se inscreva no meu canal, deixa o seu like Que é muito importante, me ajuda a continuar Fazendo esse trabalho, vai crescendo o canal Vou visitando mais lugares e mostrando pra você Então, já faz parte do time aí, mano Se inscreve no canal e deixa o seu like A máscara agora, né? Porque não pode Entrar nas igrejas sem máscara Todos os cuidados aí Contra o Corona E vamos embora, vamos entrar nessa igreja linda Vocês vão ver como é bonita E vamos lá Aqui na entrada do Mosteiro de Santa Cruz Que é onde está enterrado O corpo do primeiro rei de Portugal Dom Afonso Henrique E são 3 euros Para entrar no museu Então, vamos nessa agora Vou mostrar pra vocês agora, falando mais baixinho Pra respeitar, porque tem gente rezando Isso, isso tudo aqui É como se fosse É como se fosse, não É um altar Para o túmulo do rei Para o primeiro rei de Portugal, né? Também A imagem do rosto De Dom Afonso I O primeiro rei de Portugal É muito impressionante, cara Os detalhes Olha isso, os detalhes das imagens É muito impressionante Tem várias menções Creio que é ali a armadura dele E esse aqui é o túmulo do segundo rei de Portugal O Dom Sancho I É impressionante, cara Dom Sancho I, segundo rei de Portugal Impressionante Agora eu estou na sacristia Sacristia é a segunda parte aqui Da visita do museu Do santuário Do mosteiro Estamos aqui visitando a segunda parte Uma olhada geral aqui na sacristia Como é bonito também, cara O padre ali Tudo muito, 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 muito bem feito, cara Vamos entrar aqui na terceira parte da visita Vamos ver o que é que tem aqui dentro Que sala, top, cara A sala do capítulo Que eu posso falar mais alto Então vou aproveitar para gravar aqui dentro Para pegar a vibe da igreja Do mosteiro Tive uma aula de história ali, velho Santo Antônio de Pádua Moro dez anos aqui no mosteiro de Coimbra E eu não sabia disso Muito top Coimbra está me surpreendendo Todo dia eu descubro uma coisa nova aqui Sobre a história Agora nós vamos visitar Não sei se dá pra ver A gente vai ver o claustro Vamos ver aqui Mano do céu É muito bonito aqui o claustro Aqui não tem ninguém Então dá pra falar mais Estou me sentindo no filme Agora a gente vai pro santuário Vai visitar o lugar Onde estão as relíquias De vários e vários santos Por isso que se chama santuário O lugar Então vamos lá Encontrei a escadinha aqui Pro santuário Estamos saindo do claustro Que lugar lindo, velho Lugar lindo Vambora Vamos subir as escadas aqui E lá para o santuário É por aqui Por essa portinha aqui A gente vai chegar lá no santuário Vocês tem o itinerário da vida de Santo Antônio Então tem todos os lugares Que ele passou Que ele morou Que ele viveu Onde está localizada Está no relicário Da Basílica do Santo Padua A língua bendita Quando fizeram o primeiro reconhecimento Do corpo de Santo Antônio A língua estava intacta E o homem que estava fazendo São Boaventura Que estava fazendo o reconhecimento Beijou a língua E em lágrimas, chorando Mostrou para o povo A língua de Santo Antônio Porque depois de muitos e muitos anos A língua continua intacta até hoje São as relíquias dos santos Partes do corpo que ficaram intactas Partes da roupa Isso são relíquias A gente está chegando agora aqui no santuário Me deu para segurar É emocionante entrar aqui Que lugar bonito Vou mostrar para vocês agora Isso tudo aqui São relíquias De santos São restos mortais Restos de vestimentas É uma energia Uma sensação Que não tem como explicar Só dá para sentir Se um dia você vier a Portugal Venha a Coimbra E venha visitar esse lugar Porque É muito emocionante A energia É demais Ali é o centro Eu não sei dizer qual é o santo Porque são inúmeros santos aqui Mas nós temos o crânio de um santo E todas essas redomazinhas São relíquias São relíquias Nós vamos descobrir juntos agora Vamos embora Nossa Que vibe Que vibe Curti muito Só eu estou visitando aqui Não tem mais ninguém Então o mosteiro é todo meu Estou à vontade para falar À vontade para conhecer tudo Vamos ver agora De aqui Onde é que a gente vai sair É uma cadeiral Porque tem várias cadeiras Várias cadeiras aqui Muitas cadeiras Tudo muito Muito Dourado Parece que é tudo ouro E Daqui A gente pode ver a parte De baixo da igreja Essa aqui é a parte De cima da igreja O cadeiral fica na parte de cima Tem um outro altar aqui E lá abaixo O pessoal rezando Está tendo um terço agora Isso aqui é um instrumento O órgão Grandioso também Aqui ainda Andando bem devagarzinho Não dá nem vontade de ir embora Que lugar Que lugar Muita paz Que a gente sente aqui Muita paz Muita tranquilidade Fico imaginando Como a vida dos monges Aqui era tranquila Eu já vivenciei Essa experiência Quando eu Quando eu era mais novo Eu estudei para ser padre Durante um ano E era mais ou menos Igual aqui Eu estudei lá nos Arautos do Evangelho E E sim Era assim Era assim tranquilo Muita paz Muita paz Top Acabei de sair aqui do mosteiro De Santa Cruz Vale muito a pena conhecer Quando você Quando você vier aqui em Portugal Venha conhecer Porque é muito top Muito, muito top Curti? Muito Muito Esse foi o vídeo de hoje Galera Eu espero que vocês tenham curtido A viagem A vibe Que eu tenha contado direitinho A história para vocês E se você gostou Se fez sentido Dá o seu like E se inscreve no canal E é nóis Tamo junto E nunca deixe de sonhar E nunca deixe de sonhar